A vida nova que recebemos no batismo Queridos irmãos e irmãs, continuamos a refletir sobre a vida nova que recebemos no batismo. Escondidos com Cristo em Deus, diz São Paulo, se pois ressuscitastes com Cristo, procurais as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. No batismo, nós somos enxertados em Cristo. Nos descobrimos corpo de Cristo glorioso e ressuscitado. Um corpo que agora vive, poderíamos dizer, em duas dimensões. Uma primeira dimensão junto do Pai, onde Cristo voltou com a ascensão e onde Ele celebra a liturgia eterna na sua Páscoa. é uma segunda dimensão na história, onde nós, onde vivemos, estamos, conseguimos viver esta experiência de comunhão com o Senhor. Mas sendo que, em ambas estas dimensões, trata-se do único Seu corpo, também nós, na história, participamos do Cristo da glória, onde a nossa vida está escondida com Ele. Mas aqui entendemos logo qual é a grande tarefa da vida cristã. Nós estamos em Cristo, somos do alto, a nossa vida está aí. Mas não raciocinamos como deveríamos. A nossa mentalidade está ainda ligada à lógica da carne para matar a qual Cristo morreu. Se eu não começo uma ascensão da minha inteligência, segundo a vida nova que recebi, eu continuarei batizado, mas pensando segundo o homem velho. Pelo fato de que sou batizado e católico, creio de pensar cristãmente, com um cérebro, porém, corrompido pelo pecado. E pensarei, como homem velho, a vida nova. Este é o absurdo. Depois do batismo, se abre todo um processo para curar o homem totalmente. na carne, na inteligência, uma mente renovada em Cristo, nos sentimentos, de tal forma como diz São Paulo, tendem em voz os mesmos sentimentos de Cristo. Nos sentidos, aqueles sentidos que no batismo são ungidos. Tudo é restaurado e no batismo se torna novo. Eis a dinâmica de morte e vida que, segundo a sequência pascal, se enfrentaram num prodigioso duelo na vida de Cristo. Um duelo que se repete também na vida de cada cristão. É necessário lutar para nos tornar aquilo que somos. Cabácilas diz que toda a estupidez do pecado consiste em não acolher a vida nova, mas em defender a todo custo aquela que já está morta. Vejam que contradição. Nós defendemos continuamente o nosso cadáver, a vida morta ligada à nossa fragilidade. Quando o batismo se abre para nós a possibilidade de aderir a esta ressurreição, por isso é necessário acolher a vida nova. E por isso temos dois sacramentos subsequentes. Se no batismo te é dado o germe desta vida nova, com o qual você está enxertado na vida trinitária, a crisma é o selo do Espírito. O Espírito se une a ti de tal forma que tens à disposição todas as energias para realizar esta vida nova. A crisma coloca em ação todas as energias recebidas no batismo. E por isso se unge o crismando para lutar contra o mal, assim como se ungiam os lutadores grego-romanos que combatiam seminus e eram ungidos com o óleo para poder escorregar do inimigo, para poder não ser agarrados por ele. Depois da crisma, que nós reduzimos a puro moralismo de ação no mundo, o cristão deveria ser um lutador, é um lutador. Trata-se de ser imunes, prontos para a luta. E com a crisma, o cristão tem todas as energias do batismo ativadas para desenvolver esta vida nova. e na Eucaristia é realizada em plenitude esta consubstanciação de corpo com corpo, de sangue com sangue, de vontade com vontade, de inteligência com inteligência. Na Eucaristia nós alimentamos a vida de Cristo em nós. Nela somos transportados no reino e por isso superamos de alguma maneira a nossa condição porque contemplamos o que seremos em Deus. Na Eucaristia contemplamos a transformação realizada pelo Espírito quando Ele é acolhido pelo homem. Como o pão e o vinho na Eucaristia são transformados em corpo e sangue do Senhor, assim também no batismo e na crisma a nossa vida é transformada. E aqui nos perguntamos o que então é a vocação? A pessoa é um ser chamado. Cada um de nós foi chamado. Vocação, vox, tem uma voz que chama. Os santos padres diziam que o homem é criado porque Deus dirigiu-lhe a palavra. O homem é um ser ao qual está dirigida a palavra. Esta é a primeira chamada do homem. Há do nada para a existência. Mas depois do pecado a nossa chamada acontece na morte quando o homem está morto. Adão, onde estáis? Diz Deus. Pergunta Deus a Adão que depois do pecado se esconde. este Adão se esconde até no túmulo para não ser descoberto por Deus. A tal ponto que Deus deve descer, deve morrer e ir Ele mesmo até os infernos para tirar de lá do inferno o Adão. Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais da segunda semana que são aqueles do discernimento próprio da vocação coloca a primeira meditação exatamente no inferno. O inferno de Santo Inácio e o nada antes da criação são o pano de fundo onde cai a palavra com a qual Deus nos chama. Uma vez nos chamou da não existência para a existência e uma outra vez nos chamou da morte do pecado para a vida plena com Ele. Seu primeiro chamado é do nada para a existência o segundo chamado é da morte do pecado para a vida divina para a vida plena. é o que acontece no batismo. Mergulhados na morte e ressurreição de Cristo experimentamos que Cristo nos arranca dos infernos e nos leva para o alto. De agora em diante toda a nossa vida é favorecer aquela parte de nós redimida ressuscitada para que inclua no seu dinamismo aquela parte de nós que ainda é homem velho que ainda está no túmulo. Há então uma perfeita coincidência entre o chamado e a redenção entre a salvação e a vocação. Somos chamados para a redenção para a vida arrancada da morte. Os caminhos onde isto se realiza são infinitos mas se nós não compreendermos isto nós produzimos vocações que não levam à salvação e no final da vida nós encontramos tantas pessoas cansadas e doentes em lugar de ser pessoas felizes e redimidas. O Senhor nos chama da morte para a redenção. Adão sai do túmulo. A vocação é portanto cada um de nós para cada um de nós o caminho rumo à ressurreição rumo à vida ressuscitada. Que nós possamos entender esta graça esta beleza própria do batismo e vivenciá-la na nossa vida como um caminho constante de saída do homem velho para o homem novo. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.